Recentemente eu falei pra vocês aqui no meu canal sobre o Redmi 10C, que era o smartphone mais baratinho que você podia comprar da Xiaomi. Agora, a empresa resolveu lançar o Redmi 10A. A gente já tava esperando, né? Porque essa linha A e C tá aí desde o Redmi 6. No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês aqui um pouquinho das minhas primeiras impressões sobre o Redmi 10A e eu vou falar pra vocês se talvez valha a pena você investir os menos de mil reais que esse smartphone custa. Quer saber tudo isso? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje vamos conversar sobre o tal do Redmi 10A. Smartphone mais barato que você pode comprar na linha de smartphones e marcas Xiaomi, certo? Smartphone que é mais barato que o Redmi 10C e que é inferior ao Redmi 10C, tá? Vocês tem que já botar isso aí na cabecinha, tá? Se você tá em dúvida entre Redmi 10C e Redmi 10A, eles são bem diferentes, ok? E se você tiver pensando em comprar o seu Redmi 10C ou qualquer outro dispositivo, Xiaomi ou outras marcas importadas, entre em contato com a JTG Eletrônicos que é uma loja nacional super parceira do meu canal, uma loja que eu confio, que você pode confiar também, os contatos vão estar na descrição. E galera, como eu falei pra vocês, o Redmi 10C é o smartphone mais barato que nós temos hoje na linha Xiaomi, tá? Falando de Xiaomi, é o smartphone mais barato que você pode investir a sua grana. Vamos começar aqui primeiramente pela caixa do bichinho, tá? Temos aqui uma caixinha padrão, bonitinha, com desenho do Redmi 10A aqui, certo? Coloridinho, escrito Redmi 10A. Temos escrito Redmi 10A aqui também, enfim. E temos aqui, ó, escrito também Redmi 10A, Chrome Silver, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Pra pagar barato, tem que ser com essa configuração aí. Pode ser um ponto negativo, tá? Vou falar mais pra frente pra vocês. Vamos abrir a caixa? Vamos abrir aqui. Temos um papelinho escrito o quê? Deixa eu ler aqui pra vocês. Pantania Dot Drop, é uma tela de 6.53 polegadas, IPS LCD, câmera de 3 megapixels e a frontal de 5 megapixels, bateria de 5.000 miliamperes e o Helio MediaTek G25. Processadorzinho bem fraquinho também, tá? Aqui dentro nós temos papelinhos, não temos capinha, tá? A Xiaomi não coloca nessa linha 10 e 10A ou essa linha que ele bota a letra A e C, né? Temos aqui um carregadorzinho que provavelmente deve ser de 10 watts, volts, watts, volts. E temos aqui, galera, uma coisinha que já complica, tá? Que é o cabinho dela, que é USB, ou melhor, micro USB, galera. Olha isso, micro USB em 2022, é triste, hein? Chave de Deus, que é isso. Micro USB, poderia ser USB do tipo C, né? Aí já tem a diferença. O Redmi 10C, ele tem USB do tipo C, tá? Não tem USB A. Vamos falar um pouquinho dele, tá? Nós temos aqui um smartphone que tem uma pegada boa, certo? É um smartphone feito todo em plástico, obviamente. Temos aqui esse conjunto grandão, deixa eu ver se eu pego, olha lá, um conjunto grandão de câmera pra abrigar uma câmera, né? Dizem que são duas, mas é uma câmera só, né? De 13 megapixels, o seu leitor de impressão digitais, que também fica aqui atrás, certo? E, bom, funciona bem, tá, pessoal? Funciona bem. Na hora que você bate seu dedinho ali, ele desbloqueia, tá? E, bom, não demora tanto. Assim, tá? Não é rápido, mas também não é o mais lento do mundo. Temos aqui, ó, jack de 3.5 milímetros pra você colocar seu fone de ouvido. A da outra lateral, nós temos o botãozinho mais e menos, mais o botãozinho power on off pra você ligar ou desligar o seu Redmi 10A. Desse lado de cá, nós temos o quê? A sua gavetinha. Vamos ver o que tem na gavetinha? Vamos lá. Apertei aqui. Vamos tirar. Pan. Ó, a gavetinha dele é completa, galera. O que a chave não coloca nos smartphones mais caros, ela coloca nos mais baratos. Esquisito, né? Você pode, sim, utilizar dois chips de operadora mais cartão de memória, caso seja do seu interesse. Certo? No fundo, já falei, né? O acabamento é em plástico, ele é todo em plástico. Na parte de baixo, nós temos aqui, ó, alto-falante, ok? Você volta o falante aqui, microfone. E o ponto negativo que eu falei pra vocês, que é uma entrada micro USB. Cara, em 2022, é um ponto negativo, sim. Por mais que o aparelho é muito barato, mas eu acredito que a marca poderia colocar ali um USB do tipo C. Na pegada, é um aparelho que tem uma pegada da hora, tá? Não é pesado, tá? Dá uma pegada bacana. Ele é curvadinho, né? Então, pra você que tem a mão pequena, dá uma pegada boa. E aí, quando a gente vai aqui pra frente dele, nós temos o seu display de 6.53 polegadas. Obviamente, IPS LCD, né? Óbvio, é óbvio que é IPS LCD. O display, galera, que, bom, é um display de smartphone básico, tá? Ele é um smartphone basiquinho, então nós temos, sim, um display de smartphone básico. Um display HD, certo? Com a tecnologia IPS LCD, nada de muito legal, nem nada disso aqui, não. Bom, é um display básico que nós temos aqui pro Redmi 10A, ok? Displayzinho, ok, displayzinho bacana. Taxa de atualização de 60 Hz, nada de muito... Nossa Senhora, que legal, que maravilhoso. Não, galera, nós temos aqui, é isso aí. Daí, quando a gente entra aqui nas câmeras dele, temos uma câmera de 13 megapixels aqui na parte de trás e uma câmera de 5 megapixels na parte da frente. Olha o tanto que demora pra poder virar a câmera, né, pessoal? Então, é uma câmera de 13 megapixels. Enfim, vou botar o resultado aí pra vocês. Primeiramente, ambiente com boa iluminação, fotos minhas. O aparelho, hum, é aquela coisa, tá, pessoal? Um aparelho normal, não é um aparelho monstruoso pra câmera, não. Ele vai te entregar um resultado básico em ambientes aí com boa iluminação, ok? Fotos minhas com a câmera traseira na frente do espelho. Eu tirei algumas fotos na frente do espelho ali pra vocês terem noção. Foi legal, tá, durante o dia. Foto retrato também, aí já foi mais ou menos, tá? Aí já foi mais ou menos. E as fotos que eu tirei aí, tirei uma foto da plantinha, tirei uma foto da flor, foto de outra flor vermelha. E também tirei fotos com a câmera frontal, tá? Com as câmeras frontais, o aparelho já me agrada um pouco mais. Então a câmera frontal acaba entregando o resultado menos estranho, eu diria, tá? Também tirei foto ali, ó, no saguão do prédio. E também uma foto ali, ó, do solzão batendo ali atrás. E a HDR foi com Deus, né? Aqui a gente não consegue ver quase nada. Daí eu fui pra ambiente com pouca iluminação, galera. Primeiramente, nas câmeras frontais. Tá triste, viu? Triste, triste. Mas a gente já espera, né, que não ia ser um aparelho da hora, né? A gente já esperava que ia ser um aparelho que, bom, ia fazer ali mais ou menos, tá? Modo retrato, ele conseguiu sim mostrar o modo retrato pra mim, mas tudo ali tá bem acabadinho, tá? Depois fui e tirei fotos com a câmera traseira, tá? Primeiramente, essa aqui. Deu fazendo um hang-lose, não, fazendo um chifrinho ali, né? Isso aqui seria o quê, gente? Seria o modo retrato? Seria o modo retrato, mas não dá pra ver nada. Enfim, galera, o que eu posso falar pra vocês sobre as câmeras do Redmi 10A é que são câmeras básicas, tá? O Redmi 10C tem câmeras melhores, o Redmi 10C tem processador melhor e tem tela melhor também, além de ter entrada USB do tipo C, tá? Quando a gente vai pra hardware, nós temos pra esse smartphone aqui um processador que é o G25 da MediaTek, um Helio G25. André, o que que o Helio G25 roda? Galera, Helio G25, sim, consegue rodar um Free Fire da vida, mas no básico, tá? Dá pra jogar Free Fire? Dá pra jogar Free Fire, mas no básico. Não espere que você vai ter uma jogatina, nossa, legal, pipipi. Não, galera. Dá pra jogar no básico, tá? É um quebra galho esse smartphone, tá, pessoal? É um smartphone pra você acessar, por exemplo, seu aplicativo do banco, tipo o smartphone do Pix, por exemplo, né? Porque, ó, tô abrindo o Instagram aqui e aí vocês percebem, né? Como que é a fluidez dele, tá? Ele é bem, bem fraquinho, digamos assim. Mas também é bem barato, tá, pessoal? Então, coloca ali na balança. Você precisa de um smartphone baratinho pra dar pra criança? Quebra o galho, ou então pra você utilizar ali a WhatsApp, até mesmo redes sociais, só que mais suave. Bom, dá esse hardware, dá. Ele veio com o Android 11 aqui de fábrica, tá? Então, nós estamos com o Android 11 aqui pra ele. Não sei se vai receber o Android 12. Provavelmente deve sim receber. E temos aqui a MIUI 12.5 até então. Que é uma interface bacana, é uma interface legal. Tá, galera? Uma interface que me agrada bastante. André e a bateria desse smartphone. Aqui é o melhor ponto que nós temos pra ele, que é a bateria. Bateria de 5.000 mAh, que dá pra você utilizar entre um dia e dois. Porque é uma tela que tem uma resolução baixa, é um smartphone que tem uma bateria de 5.000 mAh, mas o processador dele é um pouco mais leve. Então, a bateria do Redmi 10A vai dar pra você chegar no final do dia, tipo, 8 horas da noite, ainda com uns 30%, certo? Suave. Ou, se você tiver um uso bem leve, dá pra você ir pro outro dia tranquilamente, tá? Então, pessoal, eu acho que se você quer um aparelho básico e baratinho, tipo, muito barato, é uma opção, tá? Dá pra você pensar nele. Tem versões com mais memória RAM e com mais armazenamento. Eu diria pra você ir na versão que tem ali pelo menos 3 GB de memória RAM, ou se tiver uma versão com mais, vai na versão que tem mais, ok? Mas é um quebra galho, é um aparelho pra criança, enfim, um aparelho básico. Belezeira? Vão aparecer dois vídeos aqui pra você continuar no canal do André Felipe. Se você clicar na minha carinha, você se inscreve por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.